Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar com vocês maquiagens da Shopee. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Então bora lá testar maquiagens da Shopee. E olha, já vou avisando vocês que eu fiz uns shorts, né, de todos os produtinhos antes de fazer o vídeo. E já tem coisas assim que me decepcionei e outras coisas assim que eu fiquei mais chocada com o efeito que dá. Isso só olhando na mão, agora vamos ver no rosto. Então vou começar com esses já, que eu fiquei chocada. Ele é espelhado, acho que vai mostrar toda a desgraça que tem aqui atrás, mas enfim, olha. É da marca Candy Bella. Tem alguns produtinhos aqui, eu vou falar pra vocês, que são cópias de outros. E outros que não, tipo esse daqui da Candy Bella. Eu só encontrei esse que foi super barato, não encontrei nenhuma versão cara dele. Então não sei se é uma cópia ou o que que é, mas foi bem baratinho. Veio assim, eu acho que isso aqui é um brinde da loja, que a loja me deu, porque eu já recebi vários brindes desse. Ele é bem espelhado, já tá tudo dedado sem eu mal ter relado nele, gente. E o produto tem um espelhão aqui de um lado, e ele é assim. E eu não imaginava que era tão cremoso, é muito cremoso, é muito cremoso, gente. Só que assim que você, tipo, passeia o dedo aqui. Vou passar aqui. Ah lá, sumiu do meu dedo. Mas fica uma textura maravilhosa. O ponto é, eu vou passar ele no rosto e eu acho que vai deixar meu rosto gostoso. Entendeu? Uma textura gostosa. Só que temos que ver se vai dar certo com uma base, que eu já tô de base. E o principal que eu comprei ele foi pra passar na área dos olhos, pra não acumular o corretivo. Mas sem ficar com aquele aspecto de pó, que eu não gosto. Mas pelo que eu passei na minha mão, essa textura gostosa que ele deixou, eu acho que ele não vai segurar o acúmulo. Entendeu? Vamos lá. Eu comprei ele pra isso. Mas, se ele deixar essa textura super gostosa na pele, eu já vou gostar muito dele. Ele matifica muito, gente. Matifica muito. Quando eu passei na mão, ó, vou passar nessa esponjinha que veio de brinde. E vou passar aqui. Não sei nem como passar ele. Vou passar dessa forma. Não sei se é uma quantidade boa. É um produto a ser estudado. E eu acho, assim, que vocês têm que comprar. Só pra vocês terem noção disso. Dessa textura louca dele. Tá. Não sei se foi o certo passar com essa esponja, porque tirou minha base aqui do lado. Ah, já cagou tudo. E agora? Foi ele que tirou a base? Aqui, ó. Nossa. Não sei, não sei. Peraí, que eu vou tentar passar com... Ai, meu Deus do céu. Ó, vou passar com esse pincel aqui. Ele tá rosa, mas ele tá limpo. Ah, aquele, né, de passar só ele no rosto? Tipo aquele rolinho lá que você comprou? É. Cagou tudo, viu? Ele, ó, pelo... Ó, você viu que dá uma modificada? Na propaganda, tá ele acho que em cima de base, viu? E pra acúmulo, não. Nossa, piorou, parece. Gente, um negócio de maluco. Pra passar em cima da base, já estragou toda a minha maquiagem. Agora tudo que eu fizer não vai ficar muito bom, não. Deixa eu contar, porque ficou tudo horrível aqui. Nossa, é o que temos. Ai, que tristeza. Sempre acontece isso. Não é bom pra passar em cima de base. E eu já tinha visto algumas pessoas falarem mal dele. Porém, é que na minha irmã deu pra ver muito mais o efeito dele. Ó, você tá vendo? Aqui tá brilhando e aqui não. E deixa um... Nossa, é muito gostoso. Muito gostoso. Eu acho que é pra ele ser passado sozinho. Pra uma pessoa que não usa maquiagem. E você passa só ele. Porque realmente deixa muito gostosa a pele. Pode ser que embaixo, como um primer... Agora eu vou ter que fazer esse teste. Pode ser que embaixo, como um primer, ele fique maravilhoso. Porque deixa muito gostosa a pele. É um produto, assim, a se testar, tá? Em cima da maquiagem eu não gostei. Já tinha visto algumas pessoas falando que não tinham gostado. Nem lembro quem era. Não era... Não é, tipo assim, pessoas que eu sigo muito, assim, sabe? Que eu sigo, né? Eu não sigo muito. Eu sigo. São pessoas aleatórias, assim, que eu vi que não gostaram. E realmente eu não gostei em cima da base. Mas você vê que ele faz alguma coisa. Você consegue sentir passando ele sozinho. Vou fazer mais teste. A princípio, se você quiser usar em cima da base como um pó mesmo, tá completamente reprovado. Agora, a gente vai pro próximo item, que... A marca, eu acho que é essa daqui, ó. Colorful Rainbow. Sweet Delighting Sweet Serious Palette. O que acontece com essa paleta? Eu falo pra vocês, né? Que eu compro as coisas depois que é um tempão aqui guardado pra eu mostrar pra vocês. E esses itens foi bem isso. Faz um tempão que eu comprei. E agora que eu tô mostrando pra vocês. Eu já sei mais ou menos quais produtos são cópias. São da China e são inspirados em outros. E quais são as marcas verdadeiras, vamos assim dizer. Essa daqui mesmo é uma marca que foi inspirada na paleta da Moira. Eu acho que é assim que fala. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas aqui, né, no nosso português, eu falaria Moira. E são paletas, assim, lindas. Eles acabaram de lançar mais duas paletas. São paletas um pouco caras. Mais de 100 reais. E essa daqui eu paguei 30 e poucos reais. Na época que eu comprei, eu não conhecia a Moira. Então eu não sabia. Se eu soubesse, eu já nem tinha que comprar. E aí eu fiz os shorts, né, como eu disse pra vocês. E fiz os swats. Gente, agora eu quero comprar uma da Moira pra ver se realmente a da Moira é tão ruim quanto essa. Que eu vou te contar, viu? Ó, depois que você tira a capinha. Tem um espelhão de um lado. O cheiro é mais ou menos... É linda. Linda como a original. Linda, tem os mesmos desenhinhos e blá blá blá. Porém, gente, eu vou até fazer aqui com vocês, hein. Porque, ó, até das mesmas que eu tinha feito foi dessa. Acho que é essa. É que depois eu passei todas, né, na coisa. Na mão. Essa aqui eu acho que eu não fiz. Um pouco mais. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Quase não sai nada. Olha isso. Aí essa daqui, que é a brilhante, é a que mais aparece. Só que ela é um brilhante muito estranho. E, gente, vocês sabem, né? Quer dizer, quem acompanha o canal, né? São poucas pessoas. Sabem. Eu já testei muita paleta da China. Porque eu compro as... Eu compro muita coisa da China e as marcas mais caras da China, né? Que são as que as baratinhas se inspiram. E tem cada glitter maravilhoso. Me vem com esses glitters. São as duas que tem glitter na paleta. São as que mais aparecem. Que o resto é tudo isso aqui, ó. E feio desse jeito. Conseguiu fazer o glitter aparecer e aparecer feio. Enfim, esse é o nosso swatch, né? Agora a gente vai passar no olho. Já tá com a pele cargada daquele negócio ali. Mas aquele negócio ali, o pó que não é pó, eu achei ele bem interessante. Apesar dele não fazer o que eu queria, que fizesse, nem de longe. Eu acho que ele vai servir pra alguma coisa. Porque, gente, ele deixa a pele gostosa. É um efeito diferenciado. Vamos testar ele de outra forma, com certeza. Eu vou ir com a cor mais forte da paleta. Pra gente dar uma chance pra paleta, né? Nossa, gente. Até nem pincel não vem. Ó, gente. Apareceu? Apareceu. Mas tive que ficar aqui assim. Ai. Fica meio manchado. Essa é a cor mais forte da paleta. Eu vou passar esse roxo aqui. Esse roxinho aqui, ó. Vai vir aqui no meio aqui, ó. Gente, ó. Tipo assim, na hora que eu tiro daqui, ele já fica branco no pincel. Como assim? Olha aqui no olho. Ah, não. Gente, olha que horrível. Era pra ser um lilás. Olha isso aqui. Não. Não é possível. Não é possível. Eu vou até passar outra do outro lado. Pra gente ver. Passar essa daqui, ó. Do outro lado. Só pra gente ver. Ó, só que aí ela vem como verde no pincel. Funciona um pouco. Comparada com a outra, lilás. Olha isso. Que horrível. Mas fica um verdinho horroroso. Que coisa horrível. Parece uma criança se maquiando. Nossa, esfarelou tudo aqui embaixo. E tá sem pó, né? Olha aqui, gente. Acumulou. O negócio fez acumular muito mais que o normal. Tá horrível. Tá tudo horrível nessa maquiagem. Vou passar... Essa aqui, ó. Essa... Daqui, ó. Gente, eu queria ver a paleta da Moira. Que é caríssima. Eu nunca testei nada dessa marca, Moira. Sabe? Queria muito, muito, muito ver se é essa merda aqui mesmo. Ou se é uma paleta boa. Não, e o brilho verde mesmo, ele tinha uma outra cor em cima. Ó, já saiu. Vou passar aqui. Pra gente ver essa palhaçada. Gente, eu acho que foi a pior paleta que eu já usei. Não tava esperando. Eu tenho muita paleta da China. E eu amo. Nem as que eu usava há séculos atrás. Que já não eram... Que são boas, mas as de agora são melhores, né? Nenhuma era desse jeito. Olha essa daqui. Vamos usar ela. Que é a mais simplesinha. O que eu passei na mão, fiz forte dela. Essa, essa é a melhorzinha. Ó, essa daqui já dá uma pigmentadinha. Uma cor normalzinha, marronzinha. Vou passar o rímel, fazer a sobrancelha e volto pra gente aplicar o blush. Pronto, agora vamos para o próximo. Que aqui, esse daqui é uma marca... Eu chamo de Rintour. Mas eu não faço a menor ideia como se pronuncia. Daqui é uma marca que copiam bastante, tá? Pode ser que vocês achem um produto desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Só que ele não vai ser esse daqui. Porque eu já vi umas cópias que não era... Que o produto tava embaixo normal, como um blush. E o legal desse daqui é que ele vem de um jeito diferenciado. Ó, veio assim. E eu não sabia quando eu comprei, mas veio o... Refil, cara. Veio o refil. Muito fofinho. Tem outras coisas dessa marca, que parecem um pouco com isso daqui. Só que são coisas assim, mais normais. Aí eu não fiquei com tanta vontade de comprar. Olha, fofo demais. Aí você pensa assim, o blush vai estar aqui. Que é o que as marcas que copiam faz, tá? Deixam o blush aqui. Mas na verdade o blush tá aqui dentro. E é um blush relax. Eu comprei... Tinha outras cores, sim. Mas eu comprei a mais diferenciada. E eu achei muito legal. Que isso aqui eu acho que nem tava lá no anúncio, viu? Vem o... O refilzinho, olha. Será que tem muito pouco produto dentro do coisa? E o refil parece que já tá saindo o produto aqui. Achei bem interessante. Não foi super baratinho. Mas vem o refilzinho, se for um produto bom, né? A minha pele, né? Como eu passei aquele negócio. Não tá muito boa. Então, sim. Vamos dar, né? Um desconto. E eu tô querendo muito saber como é que essa cor vai ficar. Gente, a minha pele tá dolorosa. É... A cor... Olha, eu vou ser sincera. Ó, depois eu passei a... Ai, gente. Esfumou super bem, tá? Passando o... O pincel por cima. Relevem que a minha cara deixa. Falei pra vocês. O negócio estragou tudo. A base, gente. Estragou tudo. Sério. Gostei, tá? Não vou estar falando mal ainda. É um produto super clarinho. Você vê, já que é clarinho. Eu sou a pessoa que gosta de passar o blush líquido embaixo. E depois eu passo um outro blush. Então, ó, com essa corzinha aqui, ele dá uma... Muda um pouco o tom dependendo da cor que você passar antes. Porque eu tenho uns blushes que são meio que pra isso, sabe? Pra você misturar. E o do Mickey mesmo, sabe? Da coleção de 100 anos, da Judy Doll. Tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver. Tem o blush rosa. E do ladinho tem um lilázinho que é pra você misturar. Se você quiser deixar com um tom mais frio. E isso daqui vai servir muito pra fazer isso quando eu passar um blush mais neonzinho embaixo, sabe? Não neon, mas uma outra corzinha. Tipo assim, se eu tivesse passado isso daqui, ó, embaixo. Se tivesse ficado muito escuro. Eu venho, passo esse pozinho e dá uma diminuída. Então, eu acho legal essa cor pra isso. E depois que eu esfumei, que esfumou, assim, lindamente. Ficou horrível se você passar só assim, tá? Batendo. Mas esfumou lindamente. Gente, mesmo com essa base que tá horrorosa, ele esfumou lindamente. Imagina um rosinha lindo dele. Eu gostei, tá? Gostei do produto. Não posso dizer nada de mal dele. Pra assim, a primeira usada, né? Vamos passar mais um pouco. Só pra ver se dá uma intensificada. Eu não tava esperando que ia sair tanto. Ó, ele vai voando. Ó. Gostei. Gostei até da cor do roxinho. Ficou uma cara horrível, gente. Tocou. Mas eu gostei desse blush. Eu acho que ele não é merecedor dessa maquiagem. Ele merecia mais. Ele não merece só isso. Ele merecia mais, entendeu? E é isso. Gostei. Gostei da embalagem. Gostei que é uma coisa diferenciada. Gostei. Gente, cada vez mais essa parte tá ficando pior. Tá saindo. Porque eu tô tentando tirar o acúmulo. E tá saindo tudo. Nossa, tá ficando horrível. Próximo produto, Air Orange. Air Orange é uma marca bem famosinha, tá? Pra quem gosta de coisas barachinhas da China. Porém, é uma marca que copia, tá? Ela costuma copiar. Porém, eu acho legal que ela copia. Ela realmente se inspira. Não, ela não copia. Ela realmente se inspira. Tanto que esse aqui é inspiração em algum outro. Mas eu não faço ideia de qual é. Porque eu não conheço nenhuma marca dessas caras que tem alguma coisa de bruxinha. Mas tem várias dessas marcas que tem esses bichinhos em cima. Dessa forma. Olha aqui, a caixinha já é muito fofa. E ó, desse jeito aqui, sabe? Conheço várias das mais caras que tem um bichinho em cima. Mas não a bruxinha. Ou o bruxinho. Achei muito fofo. É uma marca que eu recomendo por saber se inspirar bem. Só que o produto não vai combinar em nada com a nossa maquiagem. E a nossa maquiagem já está horrível. Ó. Esse é o bruxinho. Tem outros bruxinhos lá, tá? Tem até um desse que é bem roxão o batom. Gente, é o que temos pra hoje. Até porque eu não vou ficar deixando a minha boca linda e maravilhosa pra essa maquiagem. Mas o batom, muito bom. Muito bom. Ele é fininho. E ele tá, você tá vendo que tá totalmente mate? Porém, ele está totalmente confortável e hidratante. E por isso, obviamente, ele super transfere. Isso é normal desses novos batons que temos hoje em dia. Que é um batom que tem a aparência de mate. Porém, ele não resseca a boca, não fica craquelado. Mas ele vai transferir. A cor é bonita. Não é uma cor que eu uso tanto hoje em dia, tá? Mas é uma cor muito bonita. E se você quiser, você pode só passar no meinho e esfumar. Fica super bonitinho também. Adorei a fórmula, viu? Não vem nada de gosto na boca. Fininho, delicinha, bonitinho. Essa é uma marca que se inspira muito bem. Terminamos a nossa make. E o que a gente mostra com essa maquiagem? Que temos dois produtos bons. Que eu gostei bastante. E dois produtos ruins. Esse aqui eu acho que dá pra ser usado de outra forma. Porém, do jeito que a gente usou, ficou horroroso. Ele estragou até mais a maquiagem que esse aqui. E a gente com isso vê que dois produtos podem cagar uma maquiagem toda. Um único produto pode acabar com a maquiagem toda. Porque ficou tudo horrível. Ai, eu não gostei. Sem falar nem que o batom, apesar de ser lindo, não combinou. Nada tá bom aqui. Porém, estamos aqui pra testar. Mas o que eu achei realmente sobre cada um? Eu achei esse negocinho aqui, gente, de outro mundo. Eu compraria ele só pra passar na mão e experimentar essa textura. Sério, eu recomendo que vocês comprem. Porque é um negócio de maluco. Ele é muito, muito cremoso. Enquanto ele está aqui. E deixa a pele maravilhosa quando passada na mão. Ah, sabe o que parece um pouco? Primer de silicone. Por isso que eu acho que ele vai servir muito bem como um primer. Vou fazer o teste. Essa paleta aqui, Simone, mas tão ruim assim. Pra mim, que sou uma pessoa que tem várias paletas. Eu tenho paleta de mais de 100 reais e de... Sei lá, 20 reais? Da China. Pra mim, não compensa. Porque eu vou ter essas cores. Eu consigo fazer, mesmo que eu misture, sei lá. De um jeito muito mais fácil, sabe? Olha isso aqui, ficou tudo manchado. Uma cor que é super fácil de se fazer. Esse rosa, gente, é uma cor fácil de se fazer. No final das contas, se não tivesse tudo cagado aqui embaixo, Eu acho que isso estaria usável? Eu estaria. Mas tá horrível. Ai, eu odiei. Sinceramente, essa paleta aqui eu vou passar pra frente. Se tiver alguém que esteja... Que tenha tempo de ficar tentando trabalhar com essas sombras e tudo mais, Você vai fazer alguma coisa, vai. Mas vai demorar... Ai, enfim. Essa paleta realmente foi tristeza. O blush, cara, ele conseguiu ficar esfumadinho e bonitinho Até nessa base que tá horrorosa. Entendeu? Conseguiu. Então, tipo assim, ele é um blush muito bom. Eu até fiquei com vontade de comprar outras cores dele, Mas ele não é tão baratinho assim. E ele, pra passar em cima de blush líquido, vai ficar maravilhoso. Eu tenho certeza. Eu, sinceramente, hoje em dia, depois de ter comprado muito maquiagem da China, Prefiro mil vezes as maquiagens um pouco mais caras Do que as super baratinhas. Porque, como eu dito pra vocês, até as maquiagens caras da China são mais baratas Que as maquiagens do Brasil e são melhores. Na maioria das vezes, tá? Tem do Brasil que é bom. Mas na maioria das vezes. Por comparação de preço, os da China são melhores, tá? Tanto que a própria Karen Bachini fala, né? Que um monte de gente fala pra ela que queria as maquiagens dela. Com... Que são maquiagens boas, né? Com a... Com as embalagens da Flower Knows. Mas ela mesma fala que se fosse aqui, filha, 300 reais. E é isso que eu falo pra vocês, que é melhor, entendeu? Nesse comparativo, no comparativo de preço. Não tô dizendo que no Brasil não tem maquiagem boa. Tem sim, é tanto que eu tenho muitas delas. Mas quando eu quero embalagem, tem que ser da China. Mas tem algumas marcas baratinhas que entregam muito também, tá, gente? Por exemplo, a Era Orange. Cara, eu adorei esse batom. A fórmula dele é muito gostosinha. Muito... Tá horrível, né? Ai, já até caiu um pedaço aqui, meu Deus. Tá horrível porque tá mal passada, a maquiagem toda tá estragada. Mas ele tem a... A fórmula é muito boa, viu? Gostei bastante. E a embalagem é muito bonitinha. Acho que foi uns 16 reais por aí, tá? Então, pelo valor, compensa muito. Eu usaria ele só aqui no... No meinho e esfumaria o resto. Tanto que se você passar no... Do jeito que eu passei, ó. Pode ver que tá começando a ficar um pouco manchado. Que, sinceramente, acho que é normal, tá? Desse tipo de fórmula. Elas são feitas, mas pra esfumar mesmo. Não é feito pra passar assim. Você pode passar assim, mas é feito pra esfumar. E foram esses nossos produtinhos da Shopee. Gente, tem um monte de vídeos aqui no canal sobre maquiagens. Principalmente da China. Tem um daqui do Brasil. Tem um de vários, mas tem vários daqui da Shopee. E... Não é tudo uma desgraça assim, tá? Na maioria das vezes eu acerto muito. Mas, na maioria das vezes, eu compro as marcas que são um pouco mais caras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau!